O que é isso? O que é isso? O que é isso? Agora tu já está mais com fio, solta Uma cintura, com cintura, faz quase tudo Tu já não das passada, tu és uma patrão Ela repor em ti, caça no farão Depois de uma fusada e através dos peitos Vês a forma como o rabo dela é ela e perfeita Vai pra cima e pra baixo, tem elefator Deixa as peças, vai refusador Estar a chuva bem bom Tu já fez bom na passada e gostas de inventar É uma zoca que tu gostas mesmo é Dançamos a chuva bem bom Tu já fez bom na passada e gostas de inventar É uma zoca que tu gostas mesmo é Eu dançamos a rachar Bem bom Bem bom Bem bom Rachar